O TVU Jornal 1ª edição já está no ar, semana começando. É segunda-feira, dia 9 de setembro. Boa tarde e seja bem-vindo. E vamos saber então quais são os assuntos de hoje. Além dos descontos nas mensalidades, diretoria da Fundação Educacional de Votoporanga anuncia novos cursos para 2020. Falando em centro universitário, a Unifev abriu processo seletivo para vários cargos. Entre eles, assessor pedagógico, auxiliar administrativo, jornalista, motorista e vendedor. Você vai ver ainda como foi a 5ª edição do AvaFest em Votoporanga, realizada no final de semana. Segunda-feira, dia de sessão na Câmara de Vereadores. Para hoje, 5 projetos estão previstos para votação. Lembrando que tem transmissão ao vivo pela TV Unifev. Hoje é dia também de quadro Você Solidário. Vamos conhecer a Marlene, que levanta a autoestima de muita gente através da doação de perucas. E tem esporte. O programa Meio de Campo está comemorando 6 anos no ar aqui na TV Unifev. Esses e outros assuntos, a partir de agora, o TVU Jornal já está no ar. A gente começa falando sobre a Unifev. Hoje de manhã, os diretores do Centro Universitário de Votoporanga anunciaram novidades para o ano que vem. Além dos descontos nas mensalidades, que inclusive já falamos aqui no TVU Jornal, novos cursos foram apresentados nesta segunda-feira. 2020 será um ano de novidades na Unifev. A diretoria da Fundação Educacional anunciou três novos cursos. Além das 31 opções de cursos já existentes, serão oferecidos as graduações em Engenharia Ambiental e Tecnólogos em Design Interiores e Marketing. Nós estamos apostando que, nos momentos de dificuldade econômica que o país atravessa, que as oportunidades aparecem. E nós estamos aproveitando, ou pelo menos querendo aproveitar essas oportunidades, oferecendo os novos cursos, oferecendo uma adequação de preço das nossas mensalidades para contribuir com os nossos alunos. E a gente espera que, com essas medidas, nós possamos aproveitar essa oportunidade no momento de crise nacional e retomar o crescimento que sempre foi uma característica da Unifev. Engenharia Ambiental terá duração de cinco anos e visa focar as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. A área é ampla e o profissional pode atuar em pesquisas, órgãos governamentais e empresas particulares. A Engenharia Ambiental, que é algo que está aí no dia a dia nosso, com todas essas reviravoltas que nós estamos vendo acontecer ao redor dessas questões de meio ambiente. E é preciso haver um crescimento e um desenvolvimento, mas esse tem que ser sustentável. Então eu tenho certeza que a Engenharia Ambiental vem muito a contribuir. Já os cursos de Interiores e Marketing serão oferecidos como graduações tecnológicas, com duração de dois anos. O profissional de Tecnologia de Design Interiores terá a oportunidade de diagnosticar espaços interiores, proporcionando assim melhorias em projetos. O mercado também é amplo. É um curso bastante significativo porque ele é também um complemento para a arquitetura e ele também vem nessa esteira do melhor aproveitamento de espaços, espaços cada vez menores, mas melhor aproveitados, que você tenha toda uma sistemática de utilizações. Quer dizer, todos eles acabam contribuindo para atender e entender as novas tendências. A graduação tecnológica em Marketing ajuda o profissional a conquistar junto ao público a lealdade de uma determinada marca, bem como construir e manter a boa imagem dos produtos e serviços de um empreendimento. O consumidor vem mudando muito, que existem novas tendências, que você tem todo aí um arcabouço de novos produtos, de novas tendências que estão acontecendo a todo momento. o marketing de experiências, né? Então é importante que a gente esteja atento a isso e esse curso também vem ao encontro dessas expectativas. Outra novidade divulgada durante o encontro foi a nova política de valores de alguns cursos para ingressante de 2020. Em breve, os valores estão disponíveis no site da Unifev. O processo seletivo acontece no dia 27 de outubro. Nós estamos finalizando, o que acontece é o seguinte, cada curso tem uma análise de custos, né? Então, alguns cursos serão mantidas as mensalidades para 2020, outros cursos serão reduzidas as mensalidades em um determinado percentual, outros em outros percentuais, tudo de acordo com a característica e o custo de cada curso. Então, em breve a gente vai estar podendo estar divulgando especificamente o valor de cada curso, tanto nos meios de comunicação, quanto no nosso site, nos portais. Nós estamos fazendo apenas os últimos ajustes para que isso ocorra o mais breve possível. E lembrando que dia 27 de outubro tem o vestibular. Sim, dia 27 de outubro, vestibular, e já com esses três novos cursos e com essa nova política de preço. E você aí de casa pode conhecer um pouco mais sobre os cursos oferecidos pela instituição participando da Mostra Unifev, que chega à 12ª edição. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de setembro na cidade universitária. As inscrições são gratuitas e já estão abertas pelo site. nesta edição, a tradicional feira de profissões do Centro Universitário de Votoparanga seguirá um formato diferente, composto por palestras e desafios. Quem participar pode concorrer ainda a bolsas de estudo. As inscrições vão até o dia 20 de setembro. Se você tiver alguma dúvida, é só ligar 3405 9976. O regulamento completo está disponível também no site unifev.edu.br barra 12mostra. E a Unifev abriu um edital de contratação para assessor pedagógico, auxiliar administrativo, jornalista, motorista, sendo que para todos esses há uma vaga disponível. E também abriu para vendedor, que é para cadastro de reserva. Os requisitos mínimos para o preenchimento das vagas devem ser conferidos na íntegra nos editais disponíveis no site unifev.edu.br barra editais. Os interessados podem preencher a ficha de inscrição eletrônica para a vaga de seu interesse até amanhã, dia 10 de setembro. No ato da inscrição, é necessário anexar um currículo vitai. Os processos seletivos, melhor dizendo, serão compostos por avaliação escrita, profissional e análise curricular. Para conferir os editais completos, então, reforçando, o site é unifev.edu.br barra editais. E por falar em Unifev, a instituição foi uma grande apoiadora da quinta edição do AvaFest, que é o Encontro Anual de Aeromodelismo aqui em Votoporanga. O encontro, que começou na sexta e terminou ontem, reuniu dezenas de pessoas, inclusive de outros países. Vamos conferir na reportagem como foi. Apesar de ter apenas cinco edições, o AvaFest já é um dos eventos de aeromodelismo mais importantes do Brasil. Teve participantes da Argentina, Bolívia e até dos Estados Unidos. Foram três dias de encontro com grande participação do público. O AvaFest teve uma presença ilustre, o americano Jayce Dúcia. Ele é considerado um dos ícones do aeromodelismo mundial. Ele e sua aeronave deram um verdadeiro espetáculo para o público presente. Jaysi é do estado americano de Michigan. e já conquistou títulos importantes do aeromodelismo. Nós estamos a muitos lugares diferentes no mundo. A comunidade, as pessoas e as amizades aqui são realmente impressionantes. Ele falou que é um evento diferenciado, que ele gosta bastante devido às pessoas, ao calor aqui dos brasileiros, das pessoas aqui do evento. O AvaFest teve atrações inéditas, como esse Boeing 747. Foram tantas aeronaves que chamaram a atenção, que ficou até difícil escolher a mais interessante ou a mais bonita. O público vibrou com esses brinquedinhos, tão cobiçados pelas crianças e adultos. Alguns chegam a atingir mais de 150 km por hora. Sou de Maringá, no Paraná. E sempre viajo quando tem eventos como esse? Vários lugares do país, eu sempre estou visitando os eventos. Aqui em Votoporanga mesmo, já é a terceira vez que eu venho nesse evento aqui, que é internacional. É um ótimo evento e vocês viram aí, está a casa cheia. O AvaFest foi só elogios dos aeromodelistas. Ah, um evento fantástico, assim, né? Eu acho que dos eventos de aeromodelistas, o Brasil é um dos melhores. Cidade apaixonante, o clube muito bacana, a recepção maravilhosa. Os aeromodelistas parece que conhecem a gente há muito tempo, né? Estou encantado com a cidade e com o Ava aqui, o clube. A cidade maravilhosa. Uma coisa assim que serve até de exemplo para eu levar para lá, para a Bahia. Além de poder conferir esse belo espetáculo no céu, quem foi no evento, teve a oportunidade de levar para casa uma lembrança. Vários artigos relacionados ao aeromodelismo estiveram à venda. A gente fala assim, o aeromodelista não perde a oportunidade de comprar suas coisinhas, né? Então, aproveitando aqui a loja, a gente está levando algumas coisinhas úteis, né? Para voar depois, tranquilo. A Unifev foi uma das parceiras do AvaFest. A instituição colocou à disposição do público e principalmente para os aeromodelistas um estande com atendimentos na área da saúde. Foram oferecidos exames como verificação da pressão arterial e até fisioterapia. É um evento belíssimo. Essa parceria que a Unifev inaugura com relação a esse evento, ele dá um suporte importante para eles. Porque nós estamos dando suporte para os pilotos e para as pessoas que estão aqui, como munícipes, né? Que estão transeuntes nesse local. Tem algumas dicas de nutrição, tem algumas coisas explicando como que é o curso de nutrição, como ele funciona. Para as pessoas que vierem nos visitar, colocar a mão na caixa e retirar uma dica. E aí a gente pode explicar, se houver alguma dúvida, né? Sobre a alimentação de uma forma geral e sobre o curso de nutrição. O curso de educação física também marcou presença e proporcionou para o público uma dinâmica. Toda vez que você leva a dança, isso acaba motivando e chamando a atenção das pessoas para fazer. O ideal é você promover ações como essa, até mesmo para não deixar ninguém parado. Essa que é a proposta. O presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, Celso Penha Vasconcelos, também passou por lá. Ele falou do apoio da instituição e também da iniciativa dos organizadores de promoverem um evento como esse. A Unifev é uma parceira de todos os eventos sociais de Votoporanga. Nós estamos aqui não só com a Rádio e a TV para dar cobertura nesse evento, mas também com toda a equipe aí da área da saúde, especialmente a fisioterapia, podendo aí proporcionar uma satisfação física para muitos participantes do evento. Para a organização do AvaFest, o evento cresce a cada ano, o que estimula cada vez mais a prática desse hobby e divulga o nome de Votoporanga. A avaliação muito positiva, né, Danilo? Foi um espetáculo muito, bastante aeromodelista, pessoal de toda a região do Brasil aí. Tivemos a visita também dos amigos da Bolívia, Paraguai, Argentina, o próprio americano. Foi um show, superou as expectativas. A Prefeitura de Votoporanga disponibilizou no site uma relação de todos os candidatos ao Conselho Tutelar, contendo fotos e nomes para conhecimentos dos eleitores. A eleição será realizada no dia 6 de outubro no campo centro da Unifev. Os aprovados já iniciaram suas campanhas. Eles passaram por uma seletiva na apresentação de documentação, prova escrita, direcionada ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também de conhecimentos de informática. Do total de 19 inscritos, 16 foram aprovados. Cinco conselheiros serão eleitos que exercerão o mandato a partir de 10 de janeiro de 2020 a 9 de janeiro de 2024. O TVU Jornal agora vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a Câmara de Vereadores. Hoje é dia de sessão e cinco projetos devem ser votados nesta segunda-feira. Tem ainda o quadro Você Solidário, vamos conhecer a história da Marlene, que faz doação de perucas. Os detalhes no próximo bloco, não saia daí, a gente volta já. O TVU Jornal já está de volta e o assunto agora é a Câmara Municipal de Votoporanga. Hoje é dia de sessão ordinária e para hoje há cinco projetos previstos. O vereador Vartão apresenta a proposta para a denominação de nome de rua e o parlamentar busca homenagear Marcílio Ferraz do Nascimento. O vereador Daniel Davi também apresenta a proposta para a denominação de nome de rua e se aprovado vai homenagear Julião Trujilho Casado. As outras três propostas são de autoria do Poder Executivo. Uma delas trata sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 334 mil. O outro projeto é para regulamentar equipe de transição municipal pelo candidato eleito para cargo de prefeito. E por fim, deve ser votado hoje o projeto de lei que institui o Plano Municipal de Educação Ambiental. Vale lembrar que a sessão da Câmara tem início às seis horas da tarde e é transmitida ao vivo pela TV ONIFEV. Não perca! Hoje é segunda-feira e é dia de conferir bons exemplos aqui na telinha da TV ONIFEV. Uma das consequências da quimioterapia que é realizada no tratamento do câncer é a queda de cabelo. Para ajudar na autoestima dessas pessoas, a nossa personagem de hoje fabrica perucas que são doadas há mais de 20 anos. Nossa equipe foi conhecer esse trabalho de perto. Confira! O trabalho voluntário da Marlene tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Ela sempre trabalhou no ramo da beleza, como cabeleireira. E há cerca de 20 anos, resolveu confeccionar perucas para doar para pacientes do Hospital de Amor de Barretos. A partir do momento que eu comecei a sentir a necessidade das pessoas, o quão é importante para ela, principalmente mulher, ter um cabelo na cabeça. Se ver careca, né? Assim, ter um fio de cabelo na cabeça e ver, sentir que o poder aquisitivo delas não era condizente com o que ela queria no momento. E eu, como mulher, me sensibilizei. Então, eu jamais deixei alguém sair daqui sem uma peça na cabeça. O trabalho da Marlene é tão importante que já serviu até a inspiração para outras pessoas seguirem esse exemplo. Eu conheci um pessoal de fora que estiveram aqui para conhecer o meu projeto e saber como que eu fazia para fazer essa doação, como eu consegui os cabelos. Então, eu coloquei assim, olha, eu tenho um livro de ouro que todas as pessoas que aparecem aqui para fazer doação eu faço questão de registrar, até porque o meu trabalho é muito sério, né? Uma coisa é meu profissionalismo na área e outra coisa é meu projeto de doação. É nesse espaço que a Marlene fabrica as perucas tanto para mulheres quanto para homens. Em média, são 50 por ano. A maioria dos cabelos vem de doações. Esse projeto não morre jamais. Esse já faz parte da minha vida. Até porque lá atrás, no passado, quando não havia doações, fui eu mesmo sempre que fiz. Isso veio mais à tona a partir do momento que, através do SEBRAE, eu ganhei o primeiro lugar de negócios, Mulher de Negócios Estado de São Paulo. Então, foi para a mídia e tudo mais, o pessoal começou a trazer mais doações para mim. Eu sou muito grata a isso. Marlene, conta a emoção que sente quando está fazendo a entrega das perucas. Eu entrego lá na Casa de Apoio do Irmã Paulina, das Fleiras. E também na Casa de Apoio aqui de Votoporanga, que nós temos uma casa lá. Então, quando o pessoal vê que eu cheguei, elas ficam olhando com aquele olhinho, tipo assim, será que tem uma que serve para mim? Será que eu vou ficar bem com uma? Você entendeu? E aí, então, uma pega uma, outra já pega outra, eu já faço aquele trabalho de aconchego, não é? E eu saio de lá uma pessoa realizada. O sol forte e o calor vão continuar predominando nesta segunda-feira aqui em Votoporanga e em todo o estado de São Paulo. De acordo com o Portal Climatempo, tanto para hoje quanto para os próximos dias, não tem previsão de chuva. E vale o alerta, né? Lembrar aí que é importante o uso do protetor solar e a hidratação. E, claro, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Como eu disse, as temperaturas vão continuar altas. Hoje, em Américo de Campos, variam entre 21 e 35 graus. Em Andeara, a mínima para hoje é de 20 e a máxima de 34 graus. E em Votoporanga, olha só, os termômetros variam entre 20 e 36 graus. Neste momento, na cidade, segundo o Portal Climatempo, a temperatura é de 33 graus. O programa Meio de Campo está em festa. São seis anos na grade de programação da TV Unifev. E é claro que hoje, né, recebendo aí convidados especiais, logo após a sessão da Câmara, o esporte entra em discussão no programa. Sobre isso, a gente fala com o Jociano Garofalo. Jociano, boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Hoje é um dia de muita festa para toda a equipe do programa Meio de Campo, o programa Ponto de Encontro do Esporte Votoporanguense, que hoje, dia 9 de setembro de 2019, completa seis anos na grade de exibição, na grade de programas aqui da TV Unifev. Durante seis anos recebemos no nosso estúdio personalidades do esporte de várias modalidades e falamos sempre bastante sobre o futebol, sobre o nosso amado clube atlético votoporanguense, futebol de base, futebol amador, enfim, uma grande festa para a gente e hoje até com direito a bolo aqui o nosso programa. E com a presença de Paulo Emura, seu filho Vinícius Emura e também Geverton Silvério estão aqui no nosso estúdio para cortar esse bolo, para comemorar o aniversário de seis anos do Meio de Campo, Paulo Emura. É verdade. Stephanie, muito boa tarde para o seu programa. Estamos aqui mais uma vez, muito feliz por completar seis anos de programa e pedir para você também vir saborear um pedaço do bolo, tá? Vamos guardar um pedaço de bolo, pessoal, tem meu jornal então. Isso, está bem, está bem. Está certo. Também vai participar com a gente o Vinícius Emura, também o Geverton Silvério. E hoje vamos falar de muitos assuntos. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que teve os jogos no final de semana. Os paulistas, com exceção do Palmeiras, que venceu o jogo de virada, coisa que venceu o jogo, coisa que não fazia desde antes da Copa América. Ganhou do Goiás por 2x1. Teve também a partida do Corinthians contra o Ceará, que teve um golaço olímpico, vamos comentar sobre isso. O São Paulo, que perdeu para o Internacional no lance envolvendo o VAR, meio polêmico. Polêmica também no jogo do Santos contra o Atlético Paranaense, que teve árbitro de vídeo, marcando penalidade. Enfim, muito assunto. Também a presença do Marcelo Zeituni, que junto com o Paulo Lemura esteve no primeiro programa Meio de Campo há seis anos, o primeiro programa que foi ao ar aqui na TV Unifev. Então, muito assunto, muita festa, muito bolo também. E você em casa é o nosso convidado ao programa Meio de Campo, logo após a transmissão ao vivo da Câmara Municipal, hoje à noite, na TV Unifev. Obrigada, Jociano. Por hoje é só. O TV O Jornal vai ficando por aqui para rever as nossas reportagens. Você já sabe, é só entrar lá no nosso facebook.com, barra rádio e TV Unifev. Uma excelente tarde, uma ótima semana e a gente se encontra amanhã, a partir das oito horas, no Jornal da Manhã Unifev. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri